Eu fico triste quando eu vejo o pobre defendendo a reforma da Previdência, porque essa reforma só tem um destinatário, tirar direitos daquele que menos ganha. E só tem três beneficiários dessa reforma da Previdência, os empresários, os banqueiros e o governo federal. Sobre esse discurso, sobre mais esse canto da sereia, nós vamos combater privilégios. Mas começa a cortar os nossos benefícios, começa a cortar os benefícios daqueles que mais ganham, de ministros, daqueles que têm os super salários. Por que começar a cortar justamente do pobre? Eu quero só fazer e chamá-los à reflexão num ponto. Mais uma vez, nós estamos numa casa composta por homens, brancos, ricos, decidindo a vida daqueles que não estão tendo vez nem voz. Eu queria que entrasse por essa porta agora um representante da população negra, um representante dos sindicatos, um representante das pessoas com deficiência, um representante das mulheres, um representante dos pobres. Queria, sim, que eles tivessem, que eles fizessem parte dessa discussão, porque é muito cômodo, engravatados, empresários, homens, brancos e ricos, decidirem a vida, o destino de 220 milhões de brasileiros que sofrem e clamam por um verdadeiro Estado Democrático de Direito.